Boa tarde, eu posso sentar aqui? Oi. Olha, vou te falar uma coisa que eu tô sem graça. Mas eu gostei de você, eu acho que você vai me entender. Eu nunca chupei na minha vida, entendeu? E eu queria chupar a primeira vez. O que você acha? A maioria das pessoas falam que é muito gostoso, né? Eu queria chupar. Aí eu queria te pedir uma ajuda. Dá um trocadinho pra chupar. Você tem? Ai, que bom. Vontade, viu? Nunca chupei. Agora, olha agora, olha agora. Ai, obrigada. Eu nem acredito que eu vou realizar essa vontade que eu tenho, viu? Eu vou chupar aquele sorvetinho, o céu azul. Tá vendendo ali do outro lado, ali. Como assim? O que? Eu nunca chupei desde criança, todo mundo fala. Você tem que pedir pra chupar. Sim, tu acha que é o que? Você é outro lado, você chega do nada pedindo pra chupar. Ó, ó. Você é um bem bolado, bem bolado. Ó, seu tarado. Então você é um tarado, eu vou chupar de qualquer jeito. Não, eu vou chupar os 20 reais, entendeu? Já falei que não, e fica lá no seu lugar, viu? Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, irmã. Tudo bom? Dá licença? Posso sentar aqui um pouquinho? Bora. Não tá preocupado não, né? Não. Aí eu vou te falar uma coisa, assim, que eu tô um pouquinho sem graça de falar com você, que eu nem te conheço, né? Mas é porque eu nunca chupei na minha vida. Eu queria saber qual que é a sensação de chupar pela primeira vez, entendeu? Será que você pode me ajudar, se me dá um trocadinho? Eu nem acredito que eu vou chupar pela primeira vez na minha vida. Que gostoso. Que gostoso. Eu tô sentindo já até água na boca, sabia? É. Olha tudo isso. Gente, eu vou chupar demais. Muito, muito. Eu vou chupar, acho que uns 10 sorvete daquele pedacinho do céu, sabe? É, porque eu nunca chupo. Você já chupou? Sorvete? Não, é. Você tá mentirando. É aquele azulzinho lá. Eu nunca chupei, todo mundo fala. Minhas amigas falam que é uma delícia. É sério. Todo mundo fala que é gostoso. Obrigada, viu, moço? Deus lhe pague. Tchau. Matou a minha sede. Oi, moço. Tudo bem? Com licença? Posso sentar aqui um pouquinho com você? Pode. Fica à vontade. Falar com você um pouquinho? Eu nunca chupei na minha vida, entendeu? E eu queria chupar a primeira vez. Nossa. Sério? Aí eu queria que você me ajudasse, dá um trocadinho pra eu chupar. Bem gostoso. Será que é gostoso? Olha, tem um trocadinho, né? Tem isso aqui, pode ser? Pode, 20 reais. Sabe o que é bom? 20 reais que dá pra chupar, eu acho, umas 20 vezes. Aquele sorvetinho lá, pedacinho do céu, que eu nunca chupei na minha vida, nem quando eu era criança, acredita? Mas, obrigada. Ah, picolé, né? Chupar picolé é o quê? Moço, você me ajudou. Agora eu vou chupar pela primeira vez. Ih, eu vou te ajudar. E se vier atrás de mim, eu vou chamar a polícia. Oi, João, tudo bem? Ai, João, tô com um problema sério com a minha balança. Uma hora eu tô mais gordinha, uma hora eu tô mais magrinha, nunca tá bom. Vou pedir opinião do pessoal por aí, dá uma olhadinha. Oi, casal, tudo bem? Tudo bom? Eu tava olhando você ali de baixo, nossa, achei você com o corpo tão bonito. Obrigada. Ah, então, sabe o que que é? Porque, assim, eu sou muito magra, sabe? Só pele e osso. E eu não sei o que eu faço pra ficar, assim, com mais cheinho, assim, com os braços mais cheinhos, sabe? Eu queria dar uma enchida. Então, moço, eu como bem, eu me alimento bem. Você se alimenta bem, né? Aham, eu me alimento bem. Ah, então, mas eu também me alimento. Ó, eu vou te mostrar, só pra você ver como que é, ó. Olha só. Você tá ficando louca, moço, tirando a roupa no meio da praça? Ué, mas e daí? Mas eu quero que você veja, que eu tô muito magra, entendeu? E você, por que você não olhando? Tá ficando louca? Por que você não vai te mostrar? Ó, dá licença, vai sujar minha roupa, tá doida? Você tá ficando louca e você olhando pra você? Eu, hein? Quer saber? Eu não quero ficar gordinha igual você, não, viu? Eu vou ficar magra. Oi, casal, tudo bem? Posso falar com vocês rapidinho? Posso? Nossa, eu tava vendo, eu tava ali, tava vendo você descer dali. Nossa, você é muito bonita. Que corpo lindo, magrinha. Tem algum segredo? Não, segredo nenhum. Nossa, porque eu vivo de dieta, menino. E olha, eu não consigo. Olha aqui, ó, vou te mostrar. Tá bom. Eu queria ficar assim igual você. Você tá maluca, tirando a roupa no meio da rua? Ué, mas por que você tá gritando? Eu tô te elogiando, você tá gritando comigo? Você tá louca, tirando a roupa no meio da rua? Você é doida? Eu só quero pra você me dar uma dica. Não, você tá maluca. Olha a namorada aqui, meu. Pra perder essa gordurinha aqui, ó. Tá louca. Eu, hein, elogio a pessoa. Fica brava.